O Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de trabalho apenas no ano passado. O setor industrial é um dos mais afetados. No Vale do Paraíba, interior de São Paulo, os reflexos são imediatos. A economia da região é bastante dependente do desempenho da indústria. Os cortes têm forte impacto em outros setores. Nós temos acompanhado na mídia, de uma forma geral, a área da indústria no nosso país. O Vale do Paraíba não foge disso, a indústria está passando por um momento de dificuldade. Algumas demissões, alguns problemas evidenciados, a alta taxa do dólar, a inflação e tudo mais. E está havendo um índice de demissões. Nós temos acompanhado desde o ano passado algumas empresas com aqueles planos de demissão voluntária, realmente enxugando a sua estrutura, diminuindo, reduzindo a quantidade de funcionários. Automaticamente, quando você reduz a quantidade de funcionários trabalhando, você acaba reduzindo a quantidade de pessoas que estarão gastando, que estarão comprando. E isso você desaquece a estrutura de uma forma geral dentro de um país. Por aqui, as demissões na indústria atingiram 13 mil trabalhadores. Para cada vaga fechada, mais quatro podem seguir o mesmo caminho em outros setores da economia. Por isso, o comércio já está sentindo impacto. Há uma visão que o poder público acaba trabalhando com os impostos, que é isso que ele consegue detectar. Então, ele vai nos impostos. A hora que ele acrescenta impostos na indústria, a indústria demite. A hora que ele demite, automaticamente, esse pessoal deixa de gastar o que ele gastava nos restaurantes. Enfim, a cadeia dele é interrompida. A Alexandra diz que o movimento na loja de roupas caiu bastante. E nem com promoção consegue vender mais. O comércio está muito lento, as vendas estão super fracas, a gente não está vendendo mais, assim, quase nada. Tem dias que não entra nem cliente na loja, tem dias que a gente não faz uma, duas vendas. O cliente hoje, ele pensa muito para comprar. Ele não compra, hoje ele não vem, ele não compra três, quatro peças. Ele compra uma peça, então as pessoas não estão realmente gastando, o pessoal não tem dinheiro. Hoje, promoção, por exemplo, chega essa época de janeiro, a gente sempre faz promoção. Nem promoção o pessoal está comprando, o pessoal não está aproveitando isso, né? Este empresário está há 20 anos no segmento de confecção. Tinha duas lojas, mas teve que fechar uma delas. E por uma questão de custos, de venda, do faturamento ter caído muito, eu acabei optando por fechar a loja do shopping. Muita gente está deixando o shopping, deixando o comércio, está muito complicado, principalmente nesse segmento. Como alternativa, ele tem buscado promover liquidações. Eu fico sempre pensando em fazer uma adequação do produto, né? Buscando, baixando margem, produtos mais baratos, mas aí você também entra numa briga de preço que é muito complicada. Não dá para competir com esses grandes aí. Eu não sei, honestamente, eu estou sempre pensando em alguma coisa. Dessa vez eu não tenho conseguido imaginar uma saída, não. Eu acho que tem que ter uma mudança na economia do país, entendeu? Mais emprego, o governo fazer a parte dele, cortar ministérios, cortar despesas. Porque senão eu não sei qual vai ser o fim disso. Segundo esta pesquisadora da Universidade de Taubaté, as indústrias estão migrando para outros locais do país. Por isso, a tendência é que a economia da região se adapte à nova realidade, criando alternativas para o crescimento. O que está faltando é esse meio. Ou ela procura uma pessoa para treinar do jeito que ela quer, ou ela já pega no mercado uma pessoa pronta. Como nós estamos com uma oferta muito grande, tem muita gente qualificada no mercado. Então, o que eu acho é que as pessoas que estão nesse meio, que não procuraram uma pós-graduação, que não estão se aperfeiçoando, acompanhando as mudanças da área que ela atua, ela está fora. Porque quem está acompanhando, quem está estudando, quem continua se atualizando, é que vai ganhar vaga, se não recebe a menor dúvida.